Olá amigos do YouTube, bom de ser aqui para vocês mais um vídeo de Thumb Drift Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o segundo cenário do game, que é a pista de floresta Vamos correr aí numa pista que passa no meio realmente de uma floresta aí bem bacana E no vídeo anterior eu tinha utilizado esse DeMango aqui, né? Esse carro que é laranja E nesse vídeo eu vou comprar um carro novo, vamos ver o que a gente acaba ganhando aqui E é o Zen GTR, isso mesmo? Ah, olha só, é uma referência ao Nissan GTR, parece muito Beleza, vamos utilizar ele aqui, vamos na pista de floresta E vamos lá ver como que a gente se sai aqui em vídeo Mais um cenário incrível, o gráfico desse jogo é muito bonito E ele é muito legal galera, estou viciadaço nesse jogo, vocês não tem noção Uma coisa que você tem que ter em mente é que às vezes você tem que fazer esses Drifts bem malucões, tá? Não hesite em você fazer uma virada aí bem brusca Pois muitas vezes isso é necessário, tá? Eu tinha até que ter feito antes isso Mas é assim mesmo, tá? No jogo não é só Drift pequenininho, só viradinha pouco, não Às vezes você tem que fazer, olha só, umas viradas aqui bem maluconas E é isso que deixa o jogo desafiador Porque você daí não tem uma visão tão boa às vezes do que vem à frente Nossa garoto, você deixa uma adrenalina quando você está jogando Que é muito da hora Ai, ai, ai E uma dica para quem quer fazer um recorde bacana é procura nem ficar muito atento nas moedas, tá? Deixa as moedas de lado, você consegue elas de outra maneira Tenta fazer um recorde bom que você vai se dar bem Acumular 24 segundos de Drift em uma única corrida Esse é o meu objetivo que está aparecendo lá em cima Então vamos que vamos E o carro vai ficando mais rápido, eu acho, com o passar do tempo, tá? Além de que as próprias curvas também você percebe que vai tendo mais obstáculos na pista Tem obstáculo no meio da pista aqui também, tá? Às vezes tem pedras, tem vacas do lado Outra coisa legal é que o jogo tem conquistas no Game Center, tá? Já consegui bastante conquista, bastante ponto Se você quer evoluir aí no seu Game Center do iOS, conseguir bastante pontuação Esse é um jogo bem bacana Ah, não cara, eu achei que eu não ia bater ali, mas beleza Vamos lá então, mais uma vez E se curtiu aqui o vídeo, não esquece de deixar o seu gostei É muito importante, tá? Vai agora embaixo do vídeo e clica no joinha Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Manda esse vídeo para um amigo seu que gosta de jogar no celular Indica aqui o vídeo para ele, o jogo Eu agradeço muito Quem indica aí os vídeos do canal para os amigos Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Porque logo eu posto para vocês mais um vídeo de Thumb Drift, tá? Vou postar aí do próximo cenário para vocês logo Então fiquem ligados no canal para não perder O outro cenário no qual eu vou estar jogando com vocês Nossa, olha a dificuldade aqui, cara Nossa, eu não sei como é que eu tinha passado no meio daquela árvore ali Mas beleza, vamos aumentar um pouco o volume Para vocês ouvirem um pouco mais do som do jogo agora Legal, né galera? Muito legal a trilha sonora do game É muito da hora Esse jogo aqui eu recomendo demais mesmo para todo mundo Que é um joguinho desafiador E bem divertido ao mesmo tempo Vamos lá reiniciar Ele aparece muita propaganda do Twitter É até engraçado isso E por falar em Twitter Não esquece de me acompanhar no meu Twitter e no Instagram, tá? Eu estou sempre lá online conversando com a galera E minhas redes sociais estão aí embaixo do vídeo Na descrição Quando você vai embaixo do vídeo Você pode estar expandindo os detalhes ali E você pode ver o meu Twitter e meu Instagram Me acompanha lá Estou sempre conversando com a galera E postando as coisas que eu ando fazendo E o que eu ando jogando E coloca aí no campo dos comentários Qual o seu recorde nessa pista, tá? Gostaria de saber o recorde de vocês O meu vocês já viram lá de início de vídeo Nem lembro quanto que é Acho que é 376, né? Uma coisa assim Uma beleza Novo recorde, galera Agora que eu fui ver Olha só por falar em recorde pra vocês Olha só Novo recorde 452 Deixem no campo dos comentários Qual o seu recorde aqui Nessa pista Quero ver se você consegue bater Pois bem, galera Mas agora sim Vou ficando por aqui Era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês Do Tommy Drift Mostrando aqui O segundo cenário Que é a pista de floresta É isso aí, galera Um grande abração a todos E até o próximo vídeo Fui! Fui!